O benefício indireto, que é muito frequente, muito comum nas pesquisas em ciências humanas e sociais, pesquisas que envolvem questionário. Eu só queria lembrar uma coisa, na hora de fazer o TCLE, isso tudo tem que estar claro. O senhor não vai ter nenhum benefício direto com a pesquisa. Sim, os benefícios dessa pesquisa são indiretos, eles vão beneficiar toda a comunidade no futuro, mas o senhor não tem nenhum benefício direto momentâneo. No processo de consentimento, que não é só assinar o termo, olha só, não é ele ler, ah, o benefício para toda a comunidade, não é isso só. Você vai dar o espaço para ele contestar. Aí ele chega para você e diz, tá, mas eu ganho o quê? Nada. O senhor não ganha nada, agora o senhor vai estar contribuindo para a humanidade. Se ele tiver essa visão, ótimo. Se ele for individualista, ele não vai aceitar participar. Você vai esclarecer a ele o que é que você pretende. Hoje, vocês estão percebendo como a avaliação de risco é importante na análise ética dos projetos. Isso é mais um exemplo. No ensaio clínico, o pesquisador tem que mandar relatório a cada seis meses do que está acontecendo. E a cada ano o projeto é reaprovado. Para você ter uma ideia. Por que isso? Porque é risco alto. Está certa. Eu não vou pegar uma pesquisa com um questionariozinho bem trabalhado, bonitinho, direitinho, ficar pedindo para o garoto mandar de seis, seis meses um relatório. Fala sério. Não vou. Não vai machucar ninguém aquilo. Mas um ensaio clínico, não. A cada seis meses tem um relatório. Isso é a norma da Conep, eu não estou inventando, não. Pesquisa com seres humanos, a definição de pesquisa clínica, né? É uma pesquisa com o ser humano envolvendo o ser humano no todo ou em partes dele. Essa parte dele, você pensa um pedacinho de pele, uma amostra de sangue, urina, não é isso? Mas tem também o prontuário. Tem também as informações dele que são submetidas a um sigilo extremamente rigoroso. As minhas aulas principais não são aqui, são na bioética clínica, que é daqui a duas semanas, eu acho. Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas é extremamente importante. Pesquisa com o prontuário, você pensa que... Mas não vou causar prejuízo para ninguém. Também, às vezes, a quebra do sigilo, da confidencialidade, é um prejuízo maior do que o chefe de ter uma dor de cabeça ou inflamar o braço porque recebeu uma picada da injeção para tirar sangue. Muito cuidado se tem com a pesquisa de prontuário. Ela é extremamente delicada. Não vou dizer que é risco alto. Não é. Mas é um exemplo de uma pesquisa de risco mínimo ou médio que a gente tem o maior cuidado no CEP para analisar por causa da eventual quebra de sigilo. Me dá raiva quando vem assim no TCL. Informamos que os dados do seu prontuário vão ser enviados ao patrocinador do estudo. Não vão, não. Mas não vão mesmo. Você vai enviar os dados da pesquisa com o anonimato dele garantido. Para que o pesquisador, o dono, o produtor do medicamento, precisa saber que a febre que foi descrita ali foi da dona Maria. Para que? Ele vai saber uma paciente, sexo feminino, só. Percebe? Então, esse cuidado com o sigilo, ele às vezes tem tanta ou maior implicação do que o que a gente toma com os riscos mesmo da pesquisa. O esforço que o CEP tem que ter é para ajudar o pesquisador, não para criar problema para ele. Essa é a função do CEP. Agora, é ajudar o pesquisador a entender o que é uma pesquisa ética. Até porque, se não for ética, vai ter maior dificuldade para publicar resultado depois. Todas as revistas exigem isso. Então, é... Claro, eu estou tomando a liberdade de comentar algumas coisas que eu vejo, os absurdos que são, mas não estou citando ninguém, maneira de falar. Mas o intuito é de ajudar o pesquisador a entender qual é a melhor maneira de proceder para garantir uma pesquisa ética. sigilo e confidencialidade superam a morte, vão além da morte. Existem projetos de pesquisa em que é impossível se obter o consentimento. Por exemplo, população já morta. Você está querendo ver prontuário de gente que já morreu. Há pouco tempo mesmo, tem interesse no estudo histórico dos prontuários da década de 1920, lá do IPEC, da época do Evandro Chagas. Vai ser difícil achar... Então, como resolver esses casos? Submete o projeto ao CEP e justifica por que não pode obter o consentimento. O CEP vai autorizar o projeto desde que você garanta mecanismos de garantia de não sair divulgando aí qualquer coisa. O que você quer com aquela análise de prontuário? Obviamente, você quer saber alguns dados de exames, de situação clínica daqueles pacientes, que não necessariamente seja o fígado aumentado do seu João, mas é o fígado aumentado do paciente com 70 anos que foi internado por CEPTIFOIT, por exemplo. Então, existem formas de você coletar os dados do prontuário. Você que está lá manuseando o prontuário, você vai saber que é do seu João, mas você não vai dizer isso. Então, se você assina, estou querendo resumir isso, você assina no CEP um termo de compromisso, de confidencialidade sua, você garante a confidência. E aí é liberado o projeto para examinar o prontuário. Não tem problema realizar pesquisas em que é impossível obter o consentimento. Esse é um exemplo, mas existem outros vários. Populações que migraram, não moram mais aqui as pessoas. O CEP analisa e vê a possibilidade de utilizar os dados dela. Se você fala que eu fiz não sei o que para a minha empresa e eu sou demitido, eu vou atrás de você buscar uma indenização milionária. Essa segunda parte da aula agora é um pouco mais voltada mesmo para os princípios éticos que caracterizam toda essa situação que a gente está conversando aqui. Então, vamos estabelecer uma sequência com a ajuda do que vocês viram nessas duas últimas aulas, anteontem e ontem. Esse conceito, a pesquisa clínica ética, ela tem necessidade absoluta de ser ética, de obedecer determinados princípios éticos. Tradicionalmente, isso é explicado, assumido da Segunda Guerra para cá. Nazismo, campo de concentração, pesquisa com seres humanos, do jeito que os nazistas faziam, etc. Essa referência mudou o cenário da pesquisa clínica no mundo. Realmente mudou. Não que tenha sido exatamente ali que tenha começado. Hansen, um dos autores do bacilo de Hansen, da lepra, foi processado na Alemanha porque ele inoculava a micobactéria lepra em umas pacientes dele para ver se tinha ou não tinha reação. Uma menina processou e ele foi condenado a reparar alguma coisa. Isso no final do século XIX. Esse episódio do Hansen e mais um outro que aconteceu lá no início do século XX, levou a Alemanha a aprovar pela primeira vez na história da humanidade em 1910, se eu não me engano, uma espécie de norma de conduta para esse tipo de pesquisa. Muito antes dos nazistas fazerem o que fizeram. Aliás, quando os nazistas assumiram e começaram a fazer, eles ignoraram completamente porque essa norma estava teoricamente em vigor. Mas, não resta dúvida que a Segunda Guerra Mundial foi um marco nesse desenvolvimento. Nesse desenvolvimento. nós falamos aqui nesses aspectos éticos para avaliar a eticidade de uma pesquisa, nós falamos no consentimento, no respeito pelas pessoas, nos benefícios sempre à frente dos riscos para justificar a pesquisa e assim por diante. São postulados, são princípios que foram consagrados desde essa época para cá, começando no código de Nuremberg em 1947. Nuremberg condenou, se eu não me engano, foram 40 ou 60 médicos à morte pela participação em tortura e pesquisa desse tipo. E de Nuremberg saiu um código. Se vocês olharem esse código, não apenas se estivessem aqui e se estavam olhando, tem vários postulados disso que nós acabamos de falar. de respeito à autonomia da pessoa, respeito ao participante, não se pode fazer pesquisa sem o consentimento do participante, tem que garantir o bem-estar desse participante também e assim por diante. Nuremberg foi um espelho dessa realidade. Mas vocês sabem que com todo rigor da punição aos nazistas e a publicação do código de Nuremberg, essas pesquisas não pararam de acontecer. Pesquisas antiéticas. Não pararam. E aí já não era mais na Alemanha, em vários lugares, principalmente Estados Unidos. Aconteciam que era uma beleza. Levou a, em 1964, a Associação Médica Mundial publicou a declaração de Helsinki. Se vocês analisarem a declaração de Helsinki naqueles pontos que continuam consensuais até hoje, que eu vou falar depois, nós não respeitamos mais a declaração de Helsinki de 2008 para cá com relação ao uso de placebo e acesso pós-estudo, mas aqueles pontos considerados consensuais na declaração de Helsinki, eles mais ou menos se equiparam ao que foi aprovado em Nuremberg 20 anos antes, quase. Mais ou menos se equiparam. Então, a preocupação com o participante, com o bem-estar do sujeito da pesquisa, a declaração de Helsinki já inova um pouco mais. Ela é que introduz essas normas para submissão de artigos de publicação científica, passando pela aprovação ética e assim por diante. Mas, nem o código de Nuremberg, nem a declaração de Helsinki foram suficientes para inibir esses corajosos pesquisadores antiéticos. Então, alguns exemplos para vocês perceberem. Na década de 1950, o hospital de judeus em Nova York, pacientes idosos fizeram uma experiência injetando células cancerígenas vivas, querendo descobrir, relatar a existência de imunidade ao câncer. Quer dizer, quem não contraísse câncer é porque era imune. Então, existiam pessoas que eram imunes ao câncer. Quem sabe, a partir daí, podia se fazer uma vacina. e eles pegaram o TCLE de todos os velhinhos participantes. O TCLE dizia assim, olha, nós vamos, o senhor pode sentir um pouquinho de dor porque nós vamos injetar umas células no seu sangue. Só isso. Mas não era célula cancerígena? Não, isso a gente não falou para nos assustar. também na década de 50 uma instituição nos Estados Unidos não era em Nova York não, outra cidade que eu esqueci o nome se estivesse no slide eu lembrava. O hospital chamava Wilbrook de crianças com retardo mental. Retardo mental injetado o vírus da hepatite nessas crianças buscando o anticorpo para desenvolver a vacina para a hepatite B. Hepatite B. Os pais deram consentimento. Deram. Isso era uma pesquisa sem maiores detalhes para ajudar a comunidade. Ninguém falou que estava injetando o vírus da hepatite B nas crianças. Dois exemplos de coisas que aconteceram depois de Luremberg depois da declaração de Alcic aonde? Nos Estados Unidos. O resultado disso tem mais uma que nós vamos falar dela muito praticamente que foi a experiência do tratamento da sífilis numa cidade chamada Tukji nos Estados Unidos onde em em 1932 selecionaram 399 negros pobres com sífilis e resolveram estudar como é que a doença se comportava nessa população chamava é um estudo para avaliar a história natural da doença quando você acompanha uma doença sem tratamento você vai vendo direitinho como é que ela evolui quais os problemas que ela causa os sintomas que horas que dá febre como é que acontece isso isso é traça a história natural da doença isso é muito frequente quando não tem foi muito frequente antes dos antibióticos quando você nossa a enciclopédia a enciclopédia francesa de medicina tem uma quantidade de inscrição imensa não tinha o recurso laboratorial que tem hoje então era tudo no exame né na acompanhamento clínico uma maravilha agora esse estudo vai de 1932 a 19 não o estudo o período dele era até a morte dos pacientes o laboratório os financiadores do estudo financiadores do estudo prometiam alimentação quando eles fossem alimentação e uma ajuda quando fosse colher sangue essas coisas eles tinham ajuda de custo de passagem também ninguém ninguém tinha problema para se locomover para o centro de saúde e tinha também o auxílio funeral porque quando eles morressem eles seriam beneficiados com o auxílio funeral o problema é que em 1943 foi descoberta penicilina que cura a sífilis até hoje maravilhosamente bem e a população americana o mundo inteiro todo mundo tomava penicilina quando tinha sífilis menos os 399 selecionado para pesquisa não podiam e não tomaram o estudo durou até 1972 quando uma repórter descobriu fez um escândalo no New York Times e aquilo trouxe à tona aquela e as outras que eu citei antes outras pesquisas que os americanos não se cansam de fazer violando direitos humanos resultou em 1974 dois anos depois o governo quem patrocinava essa pesquisa quem patrocinava essa pesquisa dos sifilíticos de Tuquigi era o governo americano era o próprio governo americano o equivalente ao ministério da saúde lá para vocês terem uma ideia de como é que é a filosofia vários alemães no julgamento de Nuremberg disseram mas vocês estão me condenando por que nos Estados Unidos e na Inglaterra fazem a mesma coisa claro que não na escala que fizeram nos campos de concentração mas não tem muita diferença da filosofia mesmo não não tem e foi criado um grupo de trabalho em 1974 que gerou em 79 a publicação do relatório Belmont o relatório Belmont é o Pilar o Tom Bechamp que participou do relatório é um dos autores do livro que sai no mesmo ano princípios da ética biomédica que dá denominação aos quatro princípios que a gente ouve falar tanto autonomia beneficência não maleficência e justiça que norteia a bioética no mundo todo até hoje o relatório Belmont é um documento extremamente importante muito importante ele teve um valor enorme enquanto documento se vocês acompanharem a sequência de Nuremberg declaração de Alcinc e o relatório Belmont vocês vão ver que os princípios desde Nuremberg eles vão sendo aprimorados vão sendo mais elaborados o Belmont detalha ele não chama de autonomia ele chama de respeito pelas pessoas quando trata do consentimento mas ele detalha esses níveis o consentimento precisa ter informação a garantia do esclarecimento e a garantia da voluntariedade porque o consentimento é informado esclarecido e livre esse é o conceito termo de consentimento livre e esclarecido além de ser bem informado de estar bem esclarecido o sujeito tem que estar completamente livre para decidir se participa ou não e o relatório Belmont é no final dessa trilogia é aquele que vai detalhar com maior precisão com maior cuidado todos esses aspectos do respeito pela pessoa que ele não chama de autonomia ele inclui autonomia nesse aspecto do respeito às pessoas o segundo tópico que ele desenvolve muito bem é justamente o da beneficência o princípio da beneficência que é onde estão incluídas as análises de risco e benefício numa pesquisa Belmont deixa claro mas Nuremberg e Alcink também deixavam que nenhuma pesquisa tem valor se os benefícios não superarem o risco previsto ou não previsto e por último o relatório Belmont levanta o princípio da justiça o princípio da justiça Elcink e Nuremberg não deram muita importância a esse tópico mas o relatório Belmont foi enfático primeiro que tipo de justiça se estabelece na hora que você vai selecionar os participantes da sua pesquisa a justiça aplicada na ética a justiça como princípio bioético é a justiça distributiva equitativa trata-se de forma desigual os desiguais não é a justiça de igualdade de tratar todo mundo igual essa não tem cabimento nas sociedades que nós vivemos onde nós somos desiguais e de onde tiraram isso para estabelecer a justiça da equidade sabe por que porque no final do século XIX e no início do século XX antes da explosão nazista e ali é diferente porque era crime de guerra prisioneiro de guerra sujeito de pesquisa era o pobre internado nas enfermarias da Santa Casa ou dos hospitais filantrópicos depois que se descobria os tratamentos quem se beneficiava dele era a população dos consultórios percebe o critério de justiça passou a ser vital na avaliação tanto da pesquisa como da clínica no caso nós estamos falando de pesquisa o relatório Belmont veio para isso a seleção de sujeitos não é só discriminação econômica não é só discriminação econômica se vocês pararem para pensar e olharem um pouco em volta para isso tem que parar de ficar pegando o celular olhar um pouco em volta até hoje esse conceito prevalece vocês vão ver hospitais públicos com o palco de pesquisa que não vão encontrar no Copa Dó no Barra Dó ou no Hospital Samaritano o Brasil deu uma demonstração fantástica do uso do princípio da justiça quando quebrou a patente do Efavirense que é um remédio para AIDS fantástica cara isso foi divulgado de um dia para o outro depois sumiu do noticiário sumiu porque a imprensa é toda comprometida com as grandes indústrias e isso foi uma uma cutucada violenta no poder da indústria farmacêutica quebrou a patente passamos a fabricar substância e botamos no nosso programa de distribuição gratuita de tratamento da AIDS coisa mais lógica do que essa tem? não, não tem é isso mesmo é o princípio da justiça bioético usamos aplicamos ah mas o laboratório não gostou muito problema dele apesar de tudo isso e do relatório Belmont tão bem vindo tem uma experiência recente dois autores fizeram um levantamento em dois mil por aí dezesseis trabalhos estudando a transmissão mãe feto na AIDS foram quinze países de África Tailândia na Ásia e República Dominicana na América Latina África Ásia e América Latina sempre Ásia África América Latina e tinham também uns centros nos Estados Unidos qual era o remédio quer dizer em 1994 vocês terem uma ideia o CDC que é o centro de controle de doenças dos Estados Unidos e a FDA agência que é a Anvisa deles considerar o AZT AZT é outro remedinho para a AIDS considerar o AZT ótimo para impedir a transmissão do vírus da AIDS da mãe para o feto em 1994 essa pesquisa o centro que aplicou nos Estados Unidos garantiu ao testar um novo medicamento garantiu que todo mundo recebesse o AZT não podia deixar sem AZT sabendo que ele era comprovado não podia deixar sem AZT e testar um novo medicamento nos outros 15 países o AZT não foi fornecido a praticamente nenhuma das mulheres com o argumento seguinte não mas lá naqueles países não tem não tem nenhum tratamento as mulheres não tem acesso ao AZT é uma coisa nossa aqui do primeiro mundo como elas não tem acesso não faz diferença então eu posso testar o meu remédio novo fazendo o grupo cego o cegamento um grupo vai receber o meu remédio novo o outro não recebe nada eu estou falando desculpe eu meio depressa mas eu estou falando isso quando um centro vai testar o medicamento novo ele divide um grupo recebe e o outro recebe o que existe ninguém pode ficar sem acesso ao tratamento que existe só que o que existe segundo eles existia lá nos Estados Unidos não na Tanzânia não na África do Sul como não existia na África do Sul deixa esse grupo aqui sem receber nada e vamos ver se o meu funciona é até melhor eu testar o meu em comparação com nenhum do que ter que testar o meu comparando com o AZT que eu já sei que é bom para o meu vender ele vai ter que ser melhor que o AZT esse foi o raciocínio o raciocínio descaradamente escrito escrito e aceito nos centros de pesquisa desses países em 1997 por razões sabe-se lá quais só um reparo não é só a quebra de favorens não mas com muito orgulho aqui em 94 eles decretaram o AZT como órgão de escolha como medicamento de escolha para interrupção da transmissão mãe-feto em 96 nós colocamos aqui dois anos depois desde 1996 o Brasil adota essa conduta hoje óbvio tem outros recursos mais avançados esse último relato que seguiu a sequência mostrou com Nuremberg com Helsinki com relatório Belmão com tudo que a gente viu aonde se chegou se você se você não tiver a fiscalização atenta constante permanente e não é fiscalização de gente chata que quer implicar com a pesquisa não é a fiscalização humanitária você sempre vai encontrar coisas escabrosas como essa recente o trabalho foi publicado em 2000 pelas considerações éticas que eu vou fazer para terminar essa aula Nuremberg fez uma ênfase danada ao termo de consentimento realmente é verdade não se pode realizar nenhuma pesquisa com o ser humano sem que ele dê a permissão para participar isso é um conceito básico então desde Nuremberg ninguém questiona esse esse conceito do consentimento livre e esclarecido para a participação mas o Miguel Cotol que é um 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 bioeticista ele faz uma observação interessante os crimes da segunda guerra as atrocidades que foram cometidas com participantes de pesquisa mostram que o termo de consentimento não basta não basta olha esse estudo da transmissão vertical da AIDS que não foi na segunda guerra não foi obra de nazista mas ele tem uma inspiração fantástica também mostra isso deve ter sido passado o termo de consentimento a vontade ali para os pobres das gestantes olha a senhora vai nós estamos testando medicamento como não tem tratamento o pobre da mulher não sabia nem da existência do AZT olha o problema da informação e do esclarecimento dentro do TCLE se nós não construirmos uma sociedade que mantém e garanta a dignidade do ser humano como princípio fundamental o termo de consentimento não vale nada sozinho coitado ele é muito bem intencionado mas ele não resolve o problema então a análise ética tem todos esses padrões todos esses parâmetros que eu falei aqui ao longo da aula tem mas um é anterior e fundamental e permeia todos eles o respeito a dignidade da pessoa humana eu não vou analisar um termo de consentimento sem ter isso em mente eu não vou implicar porque o termo usou essa ou aquela palavra eu vou focar se ele está respeitando o sujeito de pesquisa na dignidade dele não vou avaliar se o risco o benefício de uma pesquisa supera os riscos garantindo o bem-estar do participante formalmente sim eu garanto eu vou pagar ele reembolsar a passagem para ele vir aqui tirar o sangue e tal vou botar ele numa cadeira confortável para ele sentar e esperar não vou prestar atenção nisso sem o foco principal de identificar se aquele projeto está respeitando a dignidade da pessoa daquele participante se a sociedade não for calcada fundada nesses fundamentos nessa base ética primordial todos os outros princípios vão por água abaixo todos os outros princípios se esvaecem porque não só os nazistas mostraram isso mas como a gente vê todo dia esse tipo de tentativa bom o Brasil passou por esse período de uma maneira até eu me admiro brilhante nós não nos submetemos em momento algum a essas investidas que vieram tentando desregulamentar a ética em pesquisa aqui no país em 1996 nós aprovamos a resolução 196 o sistema que estruturou os comitês de ética estabeleceu funções parâmetros para avaliação ética tudo bem existem muitas críticas muita morosidade muita burocracia muita dificuldade para o pesquisador mas o que nós temos que fazer é superar isso superar isso tornar mais dinâmico mas não comprometer a estrutura que essa sim leiam a resolução com esse olhar e me digam se nós não temos uma regulamentação ética montada no respeito a dignidade do participante de pesquisa tem tem isso eu garanto que tem superamos a revisão da declaração de Helsinki Helsinki teve oito revisões desde 1964 fora duas notas de esclarecimento em 2002 e 2004 foram oito revisões de 2000 que é a versão da Escócia de Edimburgo para cá essas duas notas de esclarecimento que culminaram na revisão de 2008 na Coreia acabaram com a resolução de Helsinki no que diz respeito ao uso de placebo e ao acesso de medicamento pós-estudo o pior teve uma a oitava revisão foi agora em 2013 em Fortaleza o pessoal normalmente se refere à declaração de Helsinki da Coreia do Sul em Seul em 2008 que foi que derrubou esses argumentos mas teve outra revisão em 2013 em Fortaleza aqui no Brasil de novo o Brasil votou contra mas eles aprovaram e mantiveram as alterações então vamos lá a essa altura da aula vocês já entenderam muito bem o que é o cegamento o estudo duplo cego como é que se divide os grupos e agora com o exemplo lastimável dessa pesquisa com mulheres gestantes na transmissão do vírus da AIDS da mãe para o feto entenderam o que que significa esse grupo placebo esse grupo de tratamento eu vou dar o medicamento que eu descobri então se o medicamento for bom certamente ele vai ser beneficiado esse grupo placebo tem que receber o tratamento que já existe vamos dar uns exemplos para ficar isso mais claro eu descobri um remédio novo para hipertensão arterial nossa mas hipertensão arterial tem tratamento de todo tipo que você possa imaginar não mas o que eu descobri é ótimo muito melhor que os que existem beleza então o que que nós vamos fazer nós vamos testar o seu medicamento sem suprimir o que está aí fazendo efeito é absolutamente lógico isso a declaração de Alcim que preconizava qualquer método profilático terapêutico novo só será testado comparando com os melhores métodos existentes declaração de Alcim que falava isso melhores métodos existentes não é que tenha que ter na Tanzânia não se ele existe nos Estados Unidos na Rússia não interessa se existe o melhor método ele tem que ser aplicado lá para eu poder testar o medicamento senão a pesquisa não é válida percebe eu que estou patrocinando a pesquisa que me vire para levar para Tanzânia tanto o AZT como o meu remédio novo essa é a filosofia eu não posso tratar um participante um sujeito de pesquisa violando a dignidade dele esse é o fundamento então a revisão da declaração de Alcim que abre brecha para que eu possa neste grupo aqui não dá nada só placebo que é uma pílulazinha de açúcar que não faz nenhum efeito nem bom nem ruim no participante essa é a liberação do uso de placebo e abriu também até o ano 2000 na última revisão da Escócia todo participante de pesquisa todo sujeito quando terminasse o estudo se o medicamento que eu descobri foi realmente muito bom eu vou ter que continuar dando para ele até quando ele precisar é o mínimo que eu posso fazer por quem me ajudou tanto a descobrir o remédio novo e me ajudou a ganhar um dinheirão fala sério fala sério mínimo que eu posso fazer por ele é garantir para ele esse tratamento até quando ele precisar se for doença crônica o resto da vida o resto da vida abriu declaração de Alcink 2008 abre a brecha não isso aí tem que estar pactuado antes no projeto no TCL quer dizer deixa por conta daquele engodo né ser feito então eu lamento dizer a vocês mas sobre uso de placebo em ensaios clínicos e sobre acesso a medicamento ao final do estudo a declaração de Alcink não vale nada no Brasil nada porque nossa legislação 466 estabelece claramente que esses princípios dignos da pessoa humana continuam em vigor escrito aqui no Brasil se fizer pesquisa e o medicamento for bom é obrigado a continuar dando ao participante e não vai usar placebo quando tiver tratamento comprovado para ser testado o PrEP que é profilaxia pré-exposição pré-exposição significa o seguinte você tem risco de contrair a AIDS então como você tem risco o homem que faz sexo come como você tem risco se você tomar esse comprimidinho aqui todo dia ou uma injeção a cada três meses você não vai pegar a AIDS isso é totalmente novo hoje a nossa política de prevenção a AIDS elogiada em vários países do mundo estimula o uso do preservativo e o sexo seguro essa introdução do PrEP da profilaxia pré-exposição está sendo coisa recente inclusive lá nos Estados Unidos então aqui é totalmente experimental o que que isso difere do que eu estou falando aqui do uso do placebo porque para isso não existe nenhum tratamento existente não tem nada que já esteja em vigor a não ser a preservação a prevenção que a gente faz aqui e isso está sendo garantido então se eu quero além disso testar uma outra coisa mas não tirando isso tudo bem e mais tem que estar garantido que essa população que não vai testar droga vai receber o preservativo de graça durante todo o estudo isso deve estar garantido também agora se com o tempo é porque essas drogas experimentais de prevenção ela demora um tempo para você detectar se ela tem funcionamento ou não você vai ter que estudar aquela população durante um bom tempo para ver se tomando o remédio o cara se infectou ou não então isso é demorado mas é o estado o estado reconhecendo uma pesquisa como efetiva como correta e ele assume para si e adota o o achado da pesquisa antecipa as fases antecipa o que você pode discutir é o seguinte isso não pode interromper a pesquisa ela tem que ir até o fim mas se ela já mostrou eficácia você se antecipa ao final e já introduz como tratamento perfeito mas eu vou terminar lembrando aqui o seguinte nós não estamos isentos dessas vulnerabilidades a regulamentação ética ultrapassamos é o SINC o Brasil votou contra as duas tentativas em Seul e aqui em Fortaleza mas agora nós estamos sendo atacados dentro do próprio congresso nacional elaboraram um projeto de lei do senado número 200 que acaba com o sistema CEP-CONEP abre a perspectiva do uso do placebo e tira a garantia do acesso pós-estudo é o projeto de lei acabou de ser aprovado no dia 8 semana passada na comissão de constituição e justiça do senado agora foi para a comissão de assuntos sociais a Fiocruz já está sabendo já se posicionou está acionando lá os contatos Fiocruz se posicionou contra o projeto pela retirada dele e assim como a Brasco com uma sociedade brasileira bioética todo mundo já se mobilizou em relação a isso é bom vocês estarem sabendo e acompanhando